Fala aí seus variados, seus varieixos, bem-vindo ao canal variado da NET, eu sou Ariel, tô nesse canal e desde já, já peço pra você curtir, se inscrever, ativar o sininho pra receber as notificações, se você não é um variado, vem fazer parte da gang de variados da NET, já agradeço aos 198 inscritos, é, rumo a 200, vem se inscrever, falta só dois, pra chegar a 200 inscritos, rumo a 200, a 300, a mil, a um milhão, e antes de começar o vídeo, roda a vinheta! E trago pra vocês mais um som, mais um som a pedido aí galera, é, do canal Olg Kuturi, é, Rosen, pediu pra ele fazer o react da música dele mesmo, e aqui no Olg Kuturi diz que Matuê contratou o moleque, se é verdade eu não sei, mas tá escrito aqui, se tá escrito porque é, tá escrito, tá escrito, tá assinado porque é, Rosen, nome da música é Revira Volta, vamos ouvir em três, em dois, em um, só que antes, um gole no café, e bora! Depois de um dia de trabalho, de um dia de treino, um react pesado pra vocês! Pega esse beat! Pega essa capa aí do Olg Kuturi, ó! 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 Era eu contra tudo, tiraram de maluco, esse som é pra surto Quem desce meu mundo, quem escuta calma, quem entende as palavras Que não é só palavra, é a linguagem que acalma Revira a bota, tô pela minha quebrada, hoje tem a boa parada Música é mapa, que não explode, vou puxar agora Minha lembrada, tá calma no monte, eu digo minha rapaz de longe Revira a bota, tô pela minha quebrada, hoje tem a boa parada Música é mapa, que não explode, vou puxar agora Minha lembrada, tá calma no monte, eu digo minha rapaz de longe Jogo escuta no bonde, hoje tem a caixa, eu sinto o chefe Elas quer flash, elas que me pedem, colapso do pleque Chama os moleque, matando o beat, coloca os graves Coloca os graves, me dá o mic, vai pra estresse Inspiração da alma, é só mais um hit Revira a bota, tô pela minha quebrada, hoje tem a boa parada Música é mapa, que não explode, vou puxar agora Minha lembrada, tá calma no monte, eu digo minha rapaz de longe Jogo escuta no bonde, revira a bota, tô pela minha quebrada Hoje tem a boa parada, música é mapa, que não explode Vou puxar agora, minha lembrada, tá calma no monte E vou minha rapaz de longe Jogo escuta no bonde Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Música Que som é esse, moleque Cara, o Matuê fez certo, você contratou você, o Matuê fez certo, cara Música revira a volta Cara, se você tem um sonho, acredite, que o mundo gira O mundo, cara, dá as suas voltas e uma hora você vai conseguir Análise da música, beat, sagaz Letra, impecável, cara Música, como falei, refrãozinho chiclete, revira a volta, cara É um trechinho, cara É chiclete, cara, fica na cabeça Beat, letra, cara Flowzinho, sensacional Som impecável Galera, eu falei pra vocês Eu não sou um crítico de música Mas o que é bom é pra ser mostrado E esse canal aqui foi feito não só pra divulgar músicas estouradas De cantores que já estão no auge E sim pra lançar músicas autorais Se você tem música autoral e quer divulgar Deixe nos comentários o link que eu vou tentar trazer com o maior satisfamento Se eu não puder trazer, é por causa que eu trabalho, cara Eu tenho que trabalhar Como diz, eu não vivo aqui do canal Eu trabalho Eu só fiz o canal aqui pra tirar uma brisa com vocês Divulgar o trabalho ali em vocês Se der, estarei trazendo com o maior satisfamento Rumo a 200 Então fique com Deus Até o próximo vídeo E fui! Boa noite E não esqueçam A vida é a... Plantão de notícias